É isso, vamos lá, sutilidade, certo? Vamos começar a parada aí. Volta, começa, amanhã a gente termina. Quem quer matar a mão? Grito o quê? Grito o quê? Não, mas não são as mãos. Atrasa a mão pro alto, que eu não tô vendo. Não, não é assim, 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 não é assim. Quando eu amo essa cultura, gritar hípe, pop, hip, hip. Quando eu amo essa cultura, com poder, as vianduras gritar hípe, pop, hip. Rípe, pop, oh, 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 do seu caralho, do seu caralho, do seu caralho, do seu caralho. Vou acabar com o tal do fai, 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 minha rima chega agora, nunca vai dar fai, fai, fai. E você tá com fogo, e você tá com falha Você não consegue ver que minha rima trabalha Esse cara vai agora que se atrapalha Eu que sou a mãe desse rap, eu sou o paia, paia Paia, paia, foi a sua rima Você não percebeu que todo mundo desanima No caso esse cara quer rima Quando eu maia, maia, maia Falou que vai tacar fogo, você tá brigo Isso é fogo de paia, paia, paia Fogo de ferro, mas agora sim, agora sim, ingerou Venha do mato nessa batalha É mais difícil do que achar uma mulher no padeiro Ai, você não vai ganhar de mim Você não é paia, paia Viu que minha rima agora é dispara, dispara Você não quer dispara, para, dispara Pelo amor de Deus, para Ninguém aguentará pra sua cara Por isso que agora, você amada e repara Sabe o porquê que agora Minha rima claro que se atrapalha Nunca somando, eu nunca desprezo de surinha Só o paia que vão te far Ele nunca despreza a minha Faço minha rima agora que se atrapalha Você não consegue, não ganha de mim Eu sou o Willowka Não desprezo de uma barra Você não ganha de mim, então agora Faço minha rima, não é dispara, mas agora Esse cara agora fala assim, dispara E olha, por que você não chega e fala Willowka apareceu na tela No caso pra mim, bota você não é favela Ele queria pular numa piscina como aquela Willowka ou Lucas Leto na banheira de Nutella E olha, por que eu faço rima e me anota simpieto A piscina é a foca em mim E em inglês, foca u Eu nem tô ligando pro que tá falando Você é bebo? Mano, esse é relevo Sabe que eu tenho provisão No caso você acha que eu não te foca Mano, você só paga mico O Mayagê hoje é MC O Mota é a maço de circo O que começou aqui foi o Mota 7 O que terminou foi o Mayagê Muito barulho pra quem gostou das rimas do Mota Diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de Mayagê Vocês vão agir Mas espera aí, jurados, 3, 2, 1 Mota, 1 a 0, certo? E tudo que vai Volta! Já que tudo que vai, volta, volta, você volta Tá ligado, mano, o que te vai virar É melhor coisa, rapaziada, você tá no fundão também, mano Geral, geral Vamos puxar esse, parça Vamos puxar esse Vamos deixar pra cá Ó, vocês vão completar, parça Ó, vocês vão completar, parça Vamos deixar pra cá Ó, vocês vão completar Vem, 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 vem Ai carica, ai carica, ai carica, ai carica, ai carica Foco na batalha, foco no batalha Foco na batalha, ai carica, ai carica, ai carica Foco na batalha, foco no batalha E tá no voo Yeah 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 Mota, você não foca, você tá no pé Você vai perder, falo pra você, já é No caso de foca, mano pra mim, sei que eu me quero Então por isso eu me disse, qual animal que você é? Eu sou um animal, que é racional Mas esse caralho, velha, zima e não faz igual Não é racional, parabora, irmão Vocês julgam um ataco e ainda acham que o mano é evolução Eu faço assim, evolução, meteoria de Narvin Então entende, porque isso é rap nacional Quem nasceu pra ser... Ai caralho, racional É Quem nasceu pra racionais, nunca vai ser vai a ti Porque na verdade, mano, eu não queria ser assim Fiquei nele, é rubite, agora pode pá A rima é diferente, quando é que paro pra cá Você não queria ser assim, isso aqui convém Eu admito, eu não queria ser também Ou seja, isso não é preservada, não é de pai pra filho Eu sou a sua versão melhorada Mas não tem nem meu currículo Não tem habilidade, nem técnico, nem título Mas eu vou fazer no verso assim Pelo que eu lembro, Maragino Meu auge, eu não caguejava assim Música Meu auge manda rima repetida Isso não é honrar fazer rap na batida Não é a galera do avião, essa é a batida No caso no Red Bull cê foi viagem perdida É, mas pelo menos eu ponte e mei E esse ano Red Bull, eu julguei Então agora, meu fruta, sábão, cê pode rezar Pra quem sabe, no ano que vem, cê consiga chegar lá Agora, muito barulho, pra quem gostou das rimas do Mota Pra vocês, Mota, Jura, 3, 2, 1 Mota a próxima fase Mas é, Flaminha, faz muito barulho aqui pro Mãe A G, mano, tá ligado Faz uma jornada de boa rima, gente, hein, mano É isso, vamos pra cima